Eu sou David Jesus do Nascimento, nasci, cresci e tenho raiz fincada em Pirapora, cidade barranqueira do norte de Minas. Eu venho de uma família de pescadores, lavadeiras e mestres carranqueiros. A variz do meu trabalho é o Rio São Francisco, curso d'água da minha vida e dos meus ancestrais barranqueiros, que chegaram em Pirapora à força por causa da construção da barragem de Sobradinho. A memória da minha família é marcada por essa violência e esse afogamento da história das pessoas e onde elas viviam. A minha prática é um mexidão de coisas. Eu tento regar, nutrir, de algum jeito varrer um quintal que seja possível de acolher as questões que eu tenho vontade de mexer, de remolhar e de cuidar. É um espaço também seguro para que eu possa ter o meu próprio tempo dentro dessas coisas, na butuca delas, entender o que elas são, quais são essas coletas. As linguagens se misturam muito, então o desenho, a escrita, a pintura, o objeto, a escultura, essas coisas todas, elas convivem juntas. Tem uma série que chama Gritos de Alerta, que eu aglomero carrancas, eu desenho elas em bando, em rencas. É uma série que está em desembrulho ainda, tem mais de 400 desenhos que eu já fiz dela. Eu acho que é uma maneira, uma forma de aspirar um porto que seja infinito na borda dos rios. Eu parto sempre do Rio São Francisco, eu parto da minha família, mas é sempre para desaguar em outras pessoas, em outras mães, em outros rios, em outros territórios, em outros interiores. Eu tenho meu pai, tenho minha mãe, minha avó, que são pessoas que têm vários tipos de tecnologias e meu pai, por exemplo, quando faz um barco, eu vejo o quanto que é valioso estar perto dessa sabedoria, que até então eu convivia todos os dias e depois disso eu passo a valorizar de um jeito que eu não imaginava. A gente, inclusive, tem um trabalho do ano passado que foi feito para o Festival Seres Rios, que se chama Singra, que é basicamente a construção de um barco à vela e aí a gente navega com ele. E eu acho que o trabalho é inteiramente desenvolvido para a possibilidade de continuar navegando, de ainda continuar com o Rio São Francisco sendo navegável e navegável por quem bem conhece ele. E eu acho que é por isso que meu pai está tão presente no trabalho e por isso que o trabalho só existe por causa dele e da minha família. E aí E aí E aí